Olá, sou Emmanuel Abreu, da Empal Network, dos dois milionários. Estou a fazer este vídeo para falar um passinho do Life Extreme e a importância do Life Extreme no nosso projeto. O Life Extreme é um evento que os dois milionários fazem de 3 em 3 meses. É um evento de 3 dias. O primeiro dia de um estilo de vida é onde nós temos atividades onde todos convivemos, tratamos ideias e estamos lá todos para conhecer as novas pessoas que entraram no projeto e isso tudo. O segundo dia, que é no Sábado, é um dia onde já estamos onde muitas das pessoas sobem ao palco e contam-nos as suas histórias de superação desde que estiveram neste projeto e conseguiram, e os vantagens que conseguiram alcançar neste projeto. O terceiro dia é onde eu tiro já de Audins, isto é, Audins, isto o que é? são as pessoas que estão a deixar tão neste projeto e que adquiriram os cursos de estudos e estão sempre 100% comprometidas, como é o meu caso, com este projeto, para levar este projeto à frente. E é onde temos formação com os melhores líderes desta indústria e ainda aprendemos muita coisa nesse dia. Isto para dizer o quê? O próximo Láfrica que estaremos a ser realizado é agora no dia 26, 27 e 29 de Março. Vá-se realizar a ilheria. Tu que se queres do continente, ou pelo mínimo nasceu do continente, tens a oportunidade de lá estar também. Tu que estás na minha caixa de... fazes parte da minha lista de e-mails e tu estás na minha lista, de certeza que alguma coisa te chamou a atenção para tu tu estás na minha lista. Portanto, se tu estás em medicina ou se ainda não percebeste bem o que é este projeto, vou-te fazer um convite. adquirir, resista-te no projeto e adquira os projetos para os dois dias do Láfrica que Serim. Para tu estás lá no Láfrica que Serim e para tu conheces melhor este projeto. É um evento extremamente importante, muito bom e as pessoas estão indo lá, há sempre alguma coisa que... das histórias que soube e das conversas que temos que as pessoas estão lá vindo, há sempre alguma coisa que soube e a gente diz, é isto que mandava para a cor da minha vida e que vai mudar a minha vida. Se tu estás nessa situação que queres mudar a tua vida e queres algum projeto que dê essa liberdade e esse caminho, veículo para tu poderes mudar a tua vida, este é um momento certo e é um momento ideal e é onde tu tens de estar. no Láfrica que Serim. Eu te faço o teu convite, adquires o... resistas-te e adquires os dois meses para os dois dias. Passaste de sábado para o Láfrica que Serim. E tu de certeza que vais mudar a tua vida ainda a este evento. Ok? Aqui é o Manoel Power Network e os Leis dos Milionários. Espero te ver lá no Láfrica que Serim. Ok? Obrigado.